Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, é... Meus amores, a carta dos ratos. Sexta-feira é para a gente tomar cuidado com essa energia vital, com aqueles momentos onde a gente fica vibrando muito no lado negativo, com os pensamentos negativos. Então, vamos trabalhar a nossa mente, o nosso corpo, para vibrar no positivo, nas coisas boas que vêm acontecendo na nossa vida, sem ficar sempre julgando, sempre para o lado ruim das coisas, tá? E também é uma sexta-feira, meus amores, para a gente prestar bastante atenção por onde a gente anda, com os nossos bens materiais. Então, cuidado aí para que vocês não iniciem o final de semana de vocês de uma maneira chata. Então, uma sexta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme. Objá!